Eu gostaria de dizer e prestar devido a homenagem ao nosso presidente Luciano Coutinho, porque foi quem primeiro disse, Margarida, eu quero um seminário de alto nível sobre a internet das coisas. E esse seminário, muitos dos senhores estavam lá em 2014, cujo objetivo era justamente levar para a sociedade uma reflexão que de certa maneira já existia no banco, de uma forma mais organizada, mais estruturada, convidando especialistas brasileiros e do mundo inteiro. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de estar nesse seminário, muitos de vocês até foram palestrantes desse seminário. Esse seminário, esse é um pouco uma prestação de contas do que nós temos feito nesse campo. Acho até que a minha presença aqui se deve um pouco a esse seminário, que desde então as pessoas acham que eu sou especialista em internet das coisas. Então, acho que é um pouco por conta disso. Claro que, depois desse seminário, houve vários desdobramentos. Nesse mesmo seminário, o então ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou a própria Câmara M2M, eu lembro-me perfeitamente disso. E a partir daí se formaram vários grupos de trabalho, dois deles que foram referenciados aqui, o M2M, que é a nossa participação ativa, até a Eressa Caos, que está aqui sentada, que é a nossa participante no fórum M2M. As iniciativas também de manufatura avançada, nós também temos a nossa área de bens de capital, o Luiz Daniel e o Bruno Platec, que estão trabalhando com vocês e com o MCTI. E temos gente agora em Cidades Digitais, também temos gente do banco trabalhando na área de Cidades Digitais, Smart Grid também, enfim. A gente tem trabalhado como coletivo, e isso é muito importante dizer, que não é uma iniciativa em um departamento nem de uma pessoa. É um coletivo horizontal que trabalha no banco sobre esses assuntos. O pontapé inicial já é mais antigo, o seminário de 2014, mas isso já é um amadurecimento interno do banco. O próprio seminário já reflete esse amadurecimento interno de que este vetor é um vetor do futuro, é um vetor de transformação. Isso está muito claro na cabeça do presidente Luciano Coutinho à época e do corpo técnico do banco. Interessante também, não por acaso, também, a internet das coisas, a manufatura avançada foram pontos focais, ou prioridades do Funtec. Eu coloquei apenas aí um exemplo, porque é um exemplo interessante, porque é um exemplo de uma solução de IoT para a agricultura. Por que eu estou pondo esse exemplo aí, do CPQD com o Grupo São Martinho? Porque a IoT é um instrumento, a gente vai te falar um pouco mais depois, não é um fim em si mesmo, nem ti que é um fim em si mesmo, é um instrumento para alguma coisa. E no caso brasileiro, pode ser um instrumento fundamental para aumentar, inclusive, a competitividade e a produtividade nas nossas commodities, que às vezes as pessoas esquecem disso. Gostam muito de falar, ah, não sei o quê, se é setor de alta tecnologia. Não, é um instrumento de... Já foi falado aqui, que tem uma natureza transversal, horizontal, meio bico, que pode introduzir competitividade, produtividade, inclusive a setores tradicionais, e não só os setores mais avançados da economia. A chamada pública, não vou falar nela porque o Júlio já falou, já falou nela, quer dizer, isso vem um progresso, ou aprofundamento dos nossos trabalhos na área. E, por fim, eu queria anunciar, estava tendo tempo, o Fernando estava me dizendo assim, ah, mas como é que vocês vão fazer outro seminário? Comecei a dar risada, falei, está no primeiro slide. Esse seminário já vai... Foi, de novo, está sendo coordenado pela presidência, com todos os nossos departamentos afetos ao tema, já tem data, 21, 22 de novembro, e, portanto, já reservam em suas agendas. Como a gente vai fazer um certo... Vai trabalhar com manufatura avançada, entre outros temas, mas bastante atenção a manufatura avançada, bastante atenção a cidades inteligentes, a gente escolheu essa data como se apareceu mais apropriada por causa dos ciclos eleitorais. Então, para começo de conversa, eu até tinha prometido para a Brascon que eu deixaria esse evento para anunciar esse próximo seminário, que já estão todos, desde logo, convidados a deles participarem. Eu vou pular aqui o negócio do FEP, que já foi falado, e muito mais do que discutir números e conceitos do IOT, porque se a gente for ver definições e os números, eles deveriam divergem muito, porque universos diferentes estão sendo considerados, perspectivas diferentes estão sendo consideradas. Mas eu acho que não é o caso de nos perdermos nesse tipo de discussão. Eu acho que a questão básica é tentar entender o que é nuclear, que é essa nova revolução tecnológica, o que ela traz para o Brasil, quais são as oportunidades que elas podem ser já, e quais são os grandes desafios. Me parece que essa é a questão central. O que nos levou, inclusive, é fazer o FEP, e não ficar discutindo qual é a estimativa mais correta do mercado. São exercícios muito importantes, a gente usou até vários dados aí, colocados, mas todos eles convergem para algo muito claro. O mercado é um mercado enorme e também, eu vou voltar aqui ao negócio, e também um mercado além de muito grande, é um mercado que gerará oportunidades imensas. A Gartner estima que 50% de inovações em IOT serão originárias de empresas com menos três anos, para 2017. Isso nos coloca questões para o Brasil, claramente. Como é que nós nos vamos inserir nesse novo ciclo? Como o Júlio muito bem falou, essa história de perdermos o bonde é uma leitura estática da história. Porque ao longo das várias revoluções industriais, vários bondes passaram. Então, o bonde estão sempre passando. E, de repente, o bonde não é mais bonde, é o trem de alta velocidade, ou um avião. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Com mais clareza. Eu gosto muito dessa arvorezinha, porque ela é uma... Eu prestei do Marcelo Lubashevski, presidente de CETEC, porque ela ilustra muito bem o que é essa complexidade do que nós chamamos de IOT. Ela é tudo, é uma proxy, de certa maneira, de digitalização obíqua da sociedade, portanto é transversal e horizontal. Mas é mais do que isso. Uma vez que nós temos objetos se comunicando com objetos em redes. O que requer, como já foi colocado aqui, é uma infraestrutura potente. Eu diria que eu gostaria, ao invés de ficar lendo o que está a manufatura logística automotiva, quer dizer, quantidade enorme de aplicações investigais em alguns sistemas, tipicidades inteligentes, eficiência energética, etc. Eu gostaria de chamar a atenção às tecnologias habilitadoras, que eu acho que aqui a gente tem que pensar um pouquinho mais. Se a gente não quer o semero consumidor das soluções ou dos produtos ou dos devices já existentes no mercado ou serem desenvolvidos, nós temos que pensar quais são os ingredientes a partir do qual a gente pode se inserir mais positivamente nesse cenário e como aproveitar melhor essas oportunidades para gerar valor e emprego de alta qualidade no Brasil. Porque eu acho que no fundo, no fundo, não foi disso que se trata. A gente pensar como gerar valor no Brasil. Tecnologias habilitadoras, eu chamaria a atenção a duas, três tecnologias habilitadoras básicas. Uma que é a grande infraestrutura. Como você falou, não é, eu vou dizer, você sem a rede, sem telecomunicações e banda larga de alta velocidade, você não consegue andar. É uma autostrada que você tem que colocá-la para funcionar em alta velocidade. É o tronco dessa árvore que está, não é? Aí você tem as tecnologias habilitadoras que são as raízes. É uma imagenzinha que eu acho bacana. Então, tem os sensores autuadores, microeletrônica em geral, divácias às vezes complexos também um pouquinho mais agregados, que são importantes. E tem inclusive agora uma coisa nova, que foi muito enfatizada pelo Próximo Nobel de 2010 em Física, que são os novos materiais 2D, duas dimensões bidimensionais. Por exemplo, grafeno, que pode ser usado em vários... Ajudar a definir alguns, cargá-los, como em baterias, etc. R5D, por exemplo, com grafeno, já é uma realidade hoje. A gente estava conversando, não é, Fernando? Que isso foi o Novos Overleve, ele fez uma apresentação, eu vi até no YouTube, em que ele fez essa colagem direta entre duas grandes revoluções tecnológicas. E é isso que a gente tem que pensar. É a revolução da IoT e a revolução dos materiais bidimensionais. A gente já tem que começar a abrir um pouco mais até a nossa perspectiva. Se a gente quer pensar em uma visão de futuro, e como é que o Brasil vai se colocar nesse futuro. Então eu estou aí juntando, além de microeletrônica, telecomunicações, nos materiais, e é claro que esse céu azulzinho, bonitinho aí, é o software e a cloud. Afinal, só falta por aí uma nuvem aí. E, obviamente, tudo o que diz respeito a big data e processamento de informação. E os frutos da árvore são as N aplicações. Eu acho que essa arvorezinha é simpática para a gente discutir estas questões, não é para discutir a arvorezinha, mas para colocar a complexidade de questões que estão embutidas nesse tema. Estas questões, eu coloquei aqui, vou passar muito rápido, não vou falar todas elas, que são desafios. Elas já estavam colocadas no seminário de 2014 e continuam de pé. Quer dizer, como é que você vai, e eu vou chamar a atenção a dois ou três pontos apenas, o resto está no slide, está disponível. Uma questão fundamental está a confiabilidade de redes críticas. Eu diria segurança, eu não estou só falando de segurança de dados do cidadão, estou falando de segurança mesmo. Eu até brinco, eu não entro num carro não tripulado, mas nem a pau. Porque eu tenho medo. Quer dizer, há questões de segurança em aplicações críticas, que são críticas mesmo. Há quem diga até que há aviões que já estão automatizados demais, que já têm inteligência demais. Então, isso até é uma discussão que já apareceu às vezes. Então, a questão de segurança, a questão de rede de telecomunicações e banda larga, não é só uma questão de velocidade e fluxo. No futuro é uma questão crucial de segurança da informação, tem que ser 100%. Você está operando remotamente, é aí, como é que faz? Não pode, não pode falhar. Então, acho que é uma questão central. Padronização, obviamente, a questão de padrões é uma questão fundamental, e aí eu coloquei até um highlight, que há de outros slides, mas também da mesma fonte, que observa que 40% do valor gerado no mundo da IoT, ela é gerada se houver interoperabilidade. Então, é um percentual muito alto, então é algo que a gente tem que pensar. Como é que vai falar? Os sistemas têm que se conversar. E a imagem mais simplória, mais rude, do que a não interoperabilidade, ou a não comunicação, ou a não abertura de interface entre sistemas, é um poste de rua que tem umas oito câmeras diferentes. Porque um é para o tráfico, outro é para ver os veículos que passam, enfim, isso é um exemplo rude, mas é um exemplo bom. Os exemplos mais rudes, normalmente, às vezes, são bons. Do que é a falta de interoperabilidade, em vez de ter uma câmera, tem oito câmeras. Por fim, eu queria tratar mais da minha mensagem especial, acho que aí eu vou puxar mais para o meu lado de economista. Eu não sou engenheira, não sei fazer algumas discussões que foram mais complexas e feitas aqui, que os nossos engenheiros fizeram. Mas eu acho que há duas questões que são chave, que quiserem colocar isso primeiro. A gente tem que aprender a pensar as coisas ao contrário. Nós somos muito fascinados pela tecnologia, não é? Somos muito fascinados por esse negócio. Ai, tecnologia, etc. Eu sou mais antiga, ainda muito antes de você. Eu prefurei cartão na faculdade, a introdução à computação, tá? Então, eu sou muito mais velha que você. Então, a gente é muito fascinado com esse negócio aqui de tecnologia. Mas a gente tem que entender que a gente tem que olhar ao contrário. A tecnologia é um meio para se atingir alguma coisa. É um meio para se atingir, eu diria, não só competitividade, mas um meio para se atingir geração de valor. É um meio para se conferir cidadania à população. Quando eu faço cidadania, eu falo, por exemplo, do provimento de melhores serviços públicos e mais eficientes. Então, a primeira questão que eu queria colocar é que o IoT, ela é a digitalização ubico, sim, mas ele reconfigura completamente os modelos de negócios, ele reconfigura as cadeias de valor, ele reconfigura sistemas, modifica, portanto, é o que o Chumpedra chamava de destruição criadora, não é? Ah, o doutor aqui, na minha frente. Você destruiu o mercado, mas está criando novos mercados e novos modelos de negócio. Então, é isso que a gente tem que pensar. Para que, volto a dizer, para terminar, porque já apareceu aqui o negócio de um minuto, para que a gente possa pensar o Brasil. Como dizia, já disseram várias pessoas, inclusive o Júlio, tem que pensar em uma política de Estado, e numa visão de Estado, numa visão de país. E a visão de país não é só a visão de Estado, é a visão de todos nós que aqui estamos. Como é que país é que nós queremos, e como é que essa ferramenta pode ser usada para gerar novas oportunidades de investimento, para novas empresas, novos atores, para gerar mais e melhores empregos, e para gerar saúde pública, serviços ao cidadão de melhor qualidade, resolver ou minimizar problemas de mobilidade urbana, de saneamento básico, que tanto nós necessitamos. Tempo esgotado, está me dizendo a moça aqui, então vamos ter que terminar. Então acho que a mensagem básica é essa, quer dizer, acho que os especialistas que me antecederam são muito mais competentes do que eu em tratar da questão técnica, mas eu acho que a gente tem que virar um pouco, ponta com a cabeça para baixo, esse assunto, e pensar para que é que nós queremos isto. e não nos deixarmos morder pela mosquinha do vamos ser modernos a qualquer custo e a qualquer preço. Era isso. Muito obrigada.